Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Presto Música. Nesse vídeo eu vou falar sobre o som e suas propriedades, o elemento essencial da música. Nesse vídeo eu vou falar sobre o som, o elemento essencial da música. Eu tenho aqui no canal já um vídeo que eu falo sobre o som, as notas, a pauta e a clave. Porém, esse vídeo tem todos esses conteúdos de forma resumida. Se você quer ver o resumo, basta ir aqui, vou continuar esses conteúdos, só que fazendo um vídeo para cada um deles e mostrar detalhadamente para vocês não deixarem de aprender nada. O som é uma onda longitudinal que se propaga no meio elástico. Então, para poder produzir som eu preciso fazer algo vibrar, criar essa onda e esse meio que essa onda acontecer tem que ser um meio elástico. Então, o nosso A é um meio elástico. A partir do momento que eu estou falando, eu estou vibrando minhas cordas vocais e essa vibração é transmitida e transformada pela língua e é transmitida por meio de um meio elástico. Ou seja, o A é um meio elástico. Então, essa onda vibra e chega até o microfone que está aqui e posteriormente chega até você saindo de uma caixa de som de um fone de ouvido. Essa vibração é reproduzida. Essa onda sonora, ou seja, o som pode ser irregular ou então ser regular. São exemplos de sons irregulares, o que chamamos de ruídos. Os próprios ruídos, existem vários tipos de ruídos. Por exemplo, o som de um avião, o som de um carro. Todos esses sons são sons que não têm regularidade e por isso eles são tidos como sons irregulares. São sons que não são usuais normalmente na música. Já os sons regulares, que são os sons que utilizamos na música, nós temos como controlar esses sons. E aí, por isso que chamamos eles de irregulares. Como, por exemplo, as notas musicais, as notas dos instrumentos. Por exemplo, o som... Da tuba. O som é um som regular porque eu consigo controlar esse som. Ou, por exemplo, o som do violão. Ou o som do contrabaixo. Ou o som de qualquer outro instrumento musical. Na música, até utilizamos sons irregulares. Como, por exemplo, os instrumentos de percussão. Eles não têm alturas definidas. Porém, existem instrumentos de percussão com altura definida. E aí eles produzem sons regulares. Nem sempre se teve controle sobre essa onda sonora regular. Ao longo do tempo, os músicos e os teóricos foram cada vez mais afinando essa onda e tornando ela regular e dando o nome das notas musicais a elas. A onda sonora regular, ela é medida em hertz. E nosso ouvido, ele tem uma limitação de ouvir essas frequências. Nosso ouvido consegue ouvir de frequências que vão de 20 até 20 mil hertz. Porém, essas ondas de 20 a 20 mil hertz, nem todas são musicais. Por exemplo, as ondas muito graves, elas não têm uma qualidade musical tão boa e alguns instrumentos até não conseguem reproduzi-las. Por isso, elas não são consideradas como sons musicais. Da mesma forma, para o agudo, subiu demais. Nossa frequência musical vai até a oitava 8. Depois disso, são sons que se tornam ruído para o nosso ouvido e a gente não consegue compreender bem. Da mesma forma que nosso ouvido, cada vez mais que vamos envelhecendo, essa frequência de 20 a 20 mil vai se diminuindo aos poucos e a gente vai cada vez mais ouvindo ali no meio. O som é uma propriedade sonora, então não tem como nós, seres humanos, poder visualizar o som. Porém, podemos representar graficamente esse som e aí, com essa representação gráfica, poder visualizar o som. Por exemplo, eu vou tocar essa nota aqui. Isso que vocês estão vendo aqui é exatamente o espectrograma, que é uma espécie de representação visual do som e também embaixo tem a wave, que também é uma representação gráfica do som. Tendo como exemplo os dois gráficos aqui dessa nota dó que eu acabei de tocar, vamos então começar a conhecer as propriedades do som. Vamos usar de exemplo essa nota dó que eu acabei de tocar para conhecer as propriedades do som. As propriedades do som são quatro. É a altura, a duração, a intensidade e o timbre. Essas quatro propriedades são itens que não existe som se não houver uma delas. Então vamos entender cada uma dessas propriedades. Vamos começar a entender a propriedade da altura do som. O que é a altura desse som? Por exemplo, a nota dó que eu toquei. Vocês percebem que esse som foi saindo de uma altura e subindo para outra altura. Essa diferença de altura, ou seja, cada vez que a frequência vibra mais ou vibra menos, geralmente nas notas graves a frequência vibra bem lento, de forma lenta, e nas notas agudas ela vibra de forma rápida, essa diferença dessa onda vibrando é o que chamamos de altura. Essa é a propriedade da altura do som. O controle de cada frequência dessa é o que chamamos de notas musicais e são controladas por instrumentos musicais que conseguem tocar frequências específicas e que são relacionadas às nossas notas musicais. A outra propriedade do som é a duração, é o quanto esse som vai durar. A altura eu controlo as frequências, cada vez mais agudas ou cada vez mais graves, e no caso da duração é o quanto essa frequência vai durar ou não. Por exemplo, vamos usar nossa nota dó da tuba. Essa nota dó pode durar curta ou pode durar muito tempo até o quanto eu conseguir tocar. Então essa diferença de tempo do som, o quanto essa mesma altura vai durar ou não, é o que chamamos de duração. E nós relacionamos essas durações na música com o ritmo e controlamos esse ritmo através de figuras musicais que serão o assunto dos próximos vídeos aqui da Presta e Música. Essa mesma nota dó, a altura dela, dó, tocada ou curta ou longa, ela também pode ser tocada com intensidade diferente. Ou seja, a mesma nota dó que pode durar, por exemplo, dois tempos, ela pode ser tocada bem fraquinha ou então pode ser tocada bem forte. Isso é a intensidade do som. Na física, a intensidade do som é controlada através da medida decibéis. E na música nós controlamos com símbolos musicais que vamos colocando abaixo da pauta e controla nó forte, mezzo forte, mezzo piano, piano. E são símbolos que também vamos ver nos próximos vídeos aqui da Presta e Música. E se você quer que a gente continue com esses vídeos aqui, basta comentar aqui embaixo pedindo mais vídeos que vamos fazer. E por último, a última propriedade do som é o timbre. Essa nota dó, que pode ser tocada de forma longa e ainda com intensidade piano ou forte, ela também pode ser tocada por outros instrumentos. Olha aqui. Essa mesma nota dó agora vai ser tocada pelo contrabaixo. Vocês perceberam que é a mesma nota, a mesma frequência. Porém, o som é diferente. E isso é o que caracteriza o timbre do som. Na música, o timbre é representado por instrumentos. A mesma nota pode ser tocada pela tuba ou pode ser tocada pelo contrabaixo. E nós vamos perceber essa diferença. Por que será que os dois instrumentos estão tocando a mesma nota e tem o som, o timbre, diferente? O tipo de material e a forma que o instrumento é desenhado vai fazer com que o instrumento soe de forma diferente. Soe com o timbre diferente. O próprio contrabaixo pode ter outros formatos dele e mudar um pouquinho o timbre. Exatamente porque foi usado uma madeira, foi usado outra. Porém, de certa forma, a gente vai agrupar e vai entender que aquilo é um som do contrabaixo. Então, o material influenciando o timbre do instrumento. E o formato vai influenciar tanto na altura. Então, quanto maior o instrumento, mais grave ele vai soar. E quanto menor o instrumento, mais agudo ele vai soar. Então, o tamanho do instrumento aí está influenciando na propriedade do som duração. Mas o material que ele é produzido vai influenciar na propriedade do som chamada timbre. É o que muitos chamam de cor do som. Então, a cor do som, por um material de liga composta, é produzido dessa forma. E a cor do som produzido por um instrumento de madeira é essa forma. Esse foi o nosso segundo vídeo sequenciado da nossa playlist de teoria musical. O primeiro é os três elementos musicais. Agora estou falando sobre o som. O próximo eu vou falar sobre as notas. Se você quiser que eu continue com essa série, por favor, deixe seu comentário aí. Pergunta qualquer coisa. A gente está fazendo vídeos aqui também, respondendo comentários de vocês. E curte nosso vídeo, se você gostou. Inscreve-se no canal, se você ainda não é inscrito. É sério mesmo, gente. Eu estou vendo que 80% das pessoas que assistem os vídeos da Presto Música não são inscritos. E a gente só está com 2 mil inscritos agora. A gente poderia estar com bem mais pelo número de visualizações que nós estamos tendo. Se você quiser apoiar mais ainda o nosso projeto, se você gosta dos nossos vídeos, se você elogia os nossos vídeos, se você vê que nossos vídeos estão contribuindo para você de alguma forma, você pode nos apoiar, apoiar esse projeto para continuar vivo, indo lá e sendo nosso parceiro no Catarse. O link está aqui na descrição. Um grande abraço. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.